Tá maltratando o coração, que me querem não disfarça Dando murro em ponta de faca Coração aprisionado, no orgulho e na vaidade Implorando por liberdade Até quando você vai ficar negando essa saudade? Cê tá perdendo tempo junto à felicidade Eu tô te esperando, mas por favor não demora Que o meu beijo já tá reclamando que quer sua boca na minha gola No corpo deu calafrio, o lençol sente frio, dá até medo A cama sente calor, tá carente de amor Eu sei que você sente o mesmo No corpo deu calafrio, o lençol sente frio, dá até medo A cama sente calor, tá carente de amor Eu sei que você sente o mesmo Uma escala de uma a dez, o sofrimento Pra mim deu onze, já faz tempo Até quando você vai ficar negando essa saudade? Cê tá perdendo tempo junto à felicidade Eu tô te esperando, mas por favor não demora Que o meu beijo já tá reclamando que quer sua boca na minha gola No corpo deu calafrio, o lençol sente frio, dá até medo A cama sente calor, tá carente de amor Eu sei que você sente o mesmo No corpo deu calafrio, o lençol sente frio, dá até medo A cama sente calor, tá carente de amor Eu sei que você sente o mesmo Uma escala de uma a dez, o sofrimento Pra mim deu onze, já faz tempo Uma escala de uma a dez, o sofrimento Pra mim deu onze, já faz tempo Uh 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 Obrigado.